Mais de 40 pessoas padecendo de asma deram entrada no serviço de urgência do Hospital Central de Maputo durante o último fim de semana. Segundo uma fonte hospitalar, esta situação deve-se ao fato de a capital do país estar a registrar baixas temperaturas nos últimos dias, com o agravante das pessoas se exporem à corrente.